A mulher que deixou cair R$ 3.500 no chão de uma loja de bolos aqui no centro de Curitiba foi encontrada pela polícia. Quem vai contar pra gente essa história é a repórter Beatriz Pozobon. História com final feliz, né, Bia? Felizmente. Isso mesmo, Giovana. Final feliz. A mulher foi encontrada graças às câmeras de segurança e ajuda da polícia e o dinheiro aí já foi devolvido, está de volta pra essa mulher a quem pertencia os R$ 3.500. Vamos relembrar então esse caso pra quem aí acompanhou ou mesmo pra quem não conhece esse caso, pra gente entender o que aconteceu, né? Uma mulher, ela foi até uma loja de bolos aqui em Curitiba e daí ela estava com uma criança nesse momento e na hora de pagar por esse bolo, a bolsa dela caiu e também vários objetos dentro da bolsa. Quem é mulher sabe, né, a bolsa aí vive cheia de coisas. Enfim, a bolsa dela caiu, vários objetos, entre eles um envelope com R$ 3.500 em dinheiro ali dentro. Ela pegou, recolheu ali os objetos e acabou deixando o envelope na correria com criança e tudo mais. A atendente da loja, ela encontrou esse envelope algum tempo depois e mostrou pra proprietária, né, que tinha um dinheiro ali, um valor de R$ 3.500 e prontamente elas tentaram encontrar, identificar de quem pertencia a esse dinheiro. A primeira coisa que elas fizeram foi aí olhar nas câmeras de segurança pra ver quando que o dinheiro tinha sido perdido, o horário e também a quem ele pertencia. Bom, com o horário, né, que o dinheiro foi perdido, elas fizeram uma busca ali na maquininha de cartão pra na maquininha de cartão e pelo horário que tava ali na câmara de segurança conseguir mais dados dessa mulher e assim identificá-la. Mesmo assim, mesmo com esses dados, não foi possível identificar essa mulher. E aí o que elas fizeram? Na manhã do dia seguinte, portanto aí no dia 1º de outubro, elas foram na polícia e registraram uma ocorrência como objeto encontrado sem indícios de crime. Agora, né, a polícia com as imagens em mãos, na tarde da sexta-feira passada, a polícia divulgou as imagens e em menos de duas horas essa mulher foi identificada. Então o dinheiro aí foi devolvido, todo o esforço que a proprietária e a atendente da loja fizeram pra conseguir encontrar a dona, valeram a pena. Os 3.500 reais estão de volta aí pro bolso dessa mãe. Quem é mãe sabe aí, vive cheia de tarefas, atarefada, a criança estava agitada. Ela acabou aí não vendo esse dinheiro cair, mas aí, graças à honestidade dessas mulheres, esse dinheiro voltou a quem ele pertence de fato. Final feliz aí, Giovana. Final feliz e que bom que todo mundo ficou bem, né? A mãe preocupada com a segurança da criança, o envelope acabou caindo, mas que bom que a gente teve aí, né? Essa boa atitude do pessoal da loja de bolos. Obrigada, Bia, pelas informações. Obrigada, Bia, pelas informações.